É daqui a pouquinho, às 7h30, o Moda Maringá recebe o Minas pela Superliga de Vôlei. Vamos até o Chico Neto falar com o repórter Nelson Rebelato. Olá Nelson, boa noite. E mais uma vez o time conta, claro, com a força da torcida. Exatamente, Elayne. Boa noite pra você, boa noite a todos. O ginásio Chico Neto vai receber mais uma vez um grande público. Neste momento as duas equipes fazem o aquecimento na quadra. E é um confronto que promete, viu? As duas equipes estão empatadas com nove pontos, só que o Minas tem no critério de desempate, está na frente. Ocupa a quinta colocação e o Moda Maringá a sexta colocação. Também um duelo à parte dentro de quadra dos dois levantadores, o Ricardinho e o Marcelinho. Dois craques que fizeram história pela seleção brasileira. O Moda Maringá tenta a terceira vitória consecutiva, a segunda jogando em casa. Jogo imperdível. Elayne. Obrigada, Nelson.